Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas companheiras, queridos companheiros, estamos aqui mais uma vez reunidos para trazer a mensagem do Cristo através da explicação que nos traz a doutrina espírita contida no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. Hoje estamos aqui em dois casais, o casal mais antigo, Eni e Lidienio, o casal mais novo, Jane e João, para apresentar este programa. Fiquem conosco, estudemos juntos. Para a leitura da nossa página, teremos aqui a nossa Jane. Queridos irmãos, leremos do livro Jornada de Amor, de Júlio César Grande Ribeiro e Maria de Lourdes Cordeiro Silva, Antologia Mediúnica de Espíritos Diversos, A Mensagem, Companheiros, Fé em Deus, Crença em Jesus, Mãos no Arado, Coração nos bons propósitos, Cabeça nos livros, Passo decidido no bem, Devotamento à Caridade, Boca na Conversação, Sadia, Esperança e Otimismo, Colaboração no Evangelho, Auxílio à Criança, Orientação ao Jovem, Carinho junto aos Velhos, Fraternidade no Grupo Espírita, Devotamento ao Trabalho, Destemor na Edificação de Luz, O Espírita Estudioso, pode lembrar a qualquer momento, Alguns conselhos nobres, que façam luz, nas almas em caminho, Entretanto, somente o Espírita em Serviço, Há de ser a própria vivência cristã, Agindo decisivamente em sua transformação moral, Afim de que a luz, brilhando por dentro de si mesmo, Seja o farol do amor, Esclarecendo e confortando, Quantos lhe partilhem a experiência evolutiva, T para Jara, É o Espírito Despertai, meus irmãos, Meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações, Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade, Que cada um proceda, pouco a pouco, à demolição dos altares que todos ergueram o orgulho, Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11 Querido Jesus, aqui estamos Senhor, a te pedir nesse momento, que tu possas nos consolar, Nos ajudar a vencer esse momento que estamos passando, que a tua mão amiga se faça presente em nossas vidas, Que tenhamos otimismo, que tudo isso vai passar, que nós possamos ter confiança e coragem nos dias melhores que irão, por certo, ver. Ajuda Senhor, para que realmente, aqueles que estão com poder nas mãos, que podem agilizar as vacinas, E possa, Senhor, nesse momento, ajudar a todos aqueles que estão nesse campo de batalha tão difícil, Senhor, para todos nós. Mas dá-nos a saúde, a coragem, a certeza de que dias melhores virão, que tenhamos fé, confiança, que tudo isso vai passar. E assim, contando contigo, Senhor, contando com a tua mão amiga, te pedimos por toda a humanidade, Pedimos também a Bezerra de Menezes, que possa estar à frente desse mutirão, Ismael, Senhor, Ajudando a todos aqueles que estão à frente dos hospitais, dando-lhes saúde, coragem, incentivo para que não desanimem. Abençoe esse momento, que sejamos firmes e fortes na construção desse mundo melhor que há de vir. E assim, em nome de todo o bem, iniciamos o nosso culto cristão no ar da noite de hoje. Que assim seja. Nós vamos, então, dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o objetivo maior desse programa, pois ele é culto do Evangelho. E nós estamos estudando esse capítulo 7, que tem como título Bem-aventurados os pobres de espírito. E vamos iniciar a parte que Allan Kardec chamou em todos os capítulos, de Instruções dos Espíritos, que são as mensagens que Kardec separou e classificou segundo cada assunto abordado na parte inicial dos capítulos. E essa mensagem que nós vamos começar a ler é um pouco longa. O Espírito Alacordel, e o nome dele completo era João Batiste Henri Alacordel, que foi contemporâneo de Allan Kardec. Ele reencarnou dois anos antes de Kardec, e se reencarnou no ano que estava sendo lançado o Livro dos Médiuns, 1861. Foi um padre dominicano e um grande pregador francês. Então, diz o autor da mensagem o seguinte, e ela inclusive vem muito ao encontro da mensagem, porque ela vem falando aqui de uma exortação ao Senhor. Ele só vai entrar no assunto mesmo, no terceiro parágrafo em diante. Então diz assim o início da mensagem. Que a paz seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres Espíritos que habitaram outrora a terra, confiei o Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja ele, pela graça que nos concede e que podemos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me domine e ajude a tornar compreensível a minha palestra, otorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz. Que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Então é nessa introdução que o Lacordaire faz essa saudação. Nós queremos lembrar só um ponto importante, porque tanto o Lacordaire como o outro Espírito que vai terminar esse assunto, que é o orgulho e a humildade, eles foram católicos. A outra mensagem é de Adolfo, Bispo de Ardel. E para os Espíritos mais evoluídos, não existe preconceito religioso. Eles estão lá a serviço de Deus e a serviço de Cristo. Portanto, não existe essa separação que existe na Terra. E é até interessante que quando a gente estuda as duas lições, nós vemos que, quando a gente fala aqui em igreja, a ideia de igreja para esses dois Espíritos foi a mesma de Paulo de Tarso. Igreja não é uma instituição, nem tampouco um edifício, por mais um todo que seja. Igreja é a comunidade cristã. Então, quando ele fala assim, a igreja, não vamos pensar no tempo. Vamos pensar nos frequentadores, nas pessoas que, como ele diz aqui, estão encarnadas na Terra, precisando dessa ajuda, desse empurrãozinho dos nossos amigos espirituais. É isso que ele também vai fazer a partir desse novo pará. Então, nós aqui estamos com uma mensagem por demais importante, que nos fala sobre o orgulho e a humildade. Nesse capítulo, Lacordaire nos traz uma mensagem ditada em 1863. E até hoje ainda estamos nesse campo, muito atrasados ainda, porque o nosso progresso espiritual está muito aquém de entendermos realmente sobre essas duas virtudes que ainda estamos longe de alcançá-las. O orgulho, a gente pode dizer que é filho direto do nosso desenvolvimento intelectual, sem o acompanhamento do desenvolvimento moral. Porque nós evoluímos como raça humana muito mais rápido intelectualmente do que moralmente. E à medida que a gente se eleva intelectualmente, a gente passa a ter mais orgulho também, daquilo que a gente conquista, daquilo que a gente acha que é, com quem você pensa que está falando. E aí, por isso que nas mensagens anteriores que nós estudamos, Jesus falou, Graças te dou, Pai, por ter escondido essas coisas aos doutos, ou seja, aos inteligentes, e as reveladas aos simples. Porque os simples não têm esse orgulho tão latente em si, tão dominante. São pessoas que ainda estão com o desenvolvimento intelectual, caminhando junto com o moral. Quando esses dois andam em desalinho, ou seja, um anda mais rápido que o outro, então o orgulho sobressai mais. Só lembrando que há poucos dias o Henrique Fernandes, que é um dos diretores da nossa emissora, e é responsável pelo programa Café Literário, ele analisando o nosso comportamento ainda, o comportamento humano nosso, que eu digo, do homem de um modo geral, ele falou que nós ainda temos uma propensão muito grande em fazer as coisas erradas. Nós temos ainda essa tendência, né? Porque realmente o que rege a vida da maioria das pessoas, por mesmo que não seja assim tão visível, é a questão do orgulho. Nós somos extremamente orgulhosos. E com isso, esse sentimento negativo consegue abafar. Algumas virtudes que a gente deveria desenvolver estão latentes, mas a gente não consegue. Até na nossa postura, muitas vezes, quando vemos uma pessoa andando, vemos que ali está o orgulho personificado, né? Porque eles tupam o peito, vai avante com a cabeça erguida, e não vê quem está do lado nem quem está do outro, né? Vai passando, vai atropelando todo mundo, e isso é um sinal também de realmente a falta de nossa compreensão, que seja humildade. De um modo geral, esse orgulho é tão forte quando a gente vê alguém vestido de uma pobre simples, a gente logo faz a pobre um preconceito, né? Ah, lá vai um pobre coitado, né? Às vezes ele não é tão pobre assim, nem é coitado. Está feliz, né? Ele vive melhor do que a gente. E vamos ler, então, aqui mais um trechinho do Evangelho, que diz assim, ó. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Olha que comparação interessante, né? Lembrai-vos daquele que vos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Então, realmente, quando a gente faz caridade, ou pensa fazer caridade sem a humildade, muitas vezes a gente está até sendo rude com aquelas pessoas humildes, né? A gente está colocando eles numa situação constrangedora, porque faz aumentar a diferença, pelo menos a diferença social, a diferença econômica que existe entre o que está ofertando e o que está recebendo. Então, a humildade é que faz com que justamente aquele que tem alguma coisa a oferecer se nivele. É como se aquela pessoa que tem a receber esteja caída no chão e o que quer doar, ele não simplesmente estende o braço, ele se abaixa e ajuda aquela pessoa a levantar. Então, esse é o verdadeiro sentido da caridade. A gente primeiro se nivela aquela pessoa e depois os dois levantam juntos. E tem aqui uma quadrinha que fala bem sobre isso. Abriga-te na humildade, não busque mundano estima, o ouro afunda no mar, a palha fica por cima. É uma quadrinha que define bem, né? O que é o orgulho, a palha fica bem em cima à vista, e o ouro vai para o fundo mesmo. Aquele que se acha com um poder maior, vai para o fundo, ninguém o vê. A humildade é uma virtude muito esquecida entre nós, porque o orgulho está sempre à frente, né? Nos impulsionando para fazer, intrigar e esquecemos daquela humildade que deveremos sempre ter. Então, a mensagem é tão atual no momento que nós tenhamos a capacidade de fazer uma autoanálise e ver se realmente nós estamos sendo humildes ou estamos sendo orgulhosos. Porque o mundo é sempre aquele desejo de estar sempre em superioridade. Não vê com quem você está falando, então isso é uma questão de orgulho que nossa alma ainda está muito impregnada. que nós possamos meditar bem no assunto da noite de hoje e nos traz uma advertência muito importante sobre o que nós temos que fazer conosco mesmo diante dessa situação. Porque nosso querido Mestre Jesus, ele foi humilde a vida inteira. No entanto, ele até hoje é lembrado, é reverenciado e aqueles que eram superiores e se achavam Senhor da vida, eles foram esquecidos e não estão sendo mais nem lembrados. Então, que possamos ter a humildade que Jesus teve, realmente o nosso proceder seja de humildade e não de orgulho, porque o orgulho não eleva ninguém, só faz com que nós percamos a nossa elevação espiritual. Então, vamos continuar com a mensagem. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideraram de essência mais pura do que as do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidas pelo que, quando Deus nos retira, o acusam de injustiça, ó, que irrisão e cegueira, pois então Deus vos distingue pelos corpos? O voltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhes atribuís nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos em gênero. A gente vê que realmente, né? Deus quando nos criou simples e ignorantes, Ele nos criou iguais. Somos seres humanos, todos nós. dependendo de sermos mais bonitos, mais feinhos, se sermos ricos ou pobres, se nascemos na Suíça ou nascemos em Moçambique, não importa. O que importa é o que a gente faz da nobreza de nosso coração. Como é que nós estamos trabalhando para evoluir? E a maior parte das criaturas que a gente chama entre aspas carentes, porque carentes todos nós somos, mas aqueles que financeiramente necessitam mais de perto de um auxílio, às vezes dão grandes lições de vida, porque muitas vezes são muito mais felizes que a gente. Nós estamos numa época em que ninguém pode se prevalecer porque a Covid está igualando a todo mundo, né? Todos somos iguais, todos estão passando por essa situação difícil que nos iguala e não nos deixa a propensão de sermos melhor do que ninguém. Então que observemos bastante o que nos diz o Evangelho porque realmente ele nos conclama sempre a agirmos da melhor forma que nós ainda estamos muito orgulhosos para entendermos tudo isso, né? Interessante que ele pergunta aqui, né? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. E está lá no começo da Bíblia, do Antigo Testamento, que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Mas nós queremos fazer o contrário, né? Nós queremos fazer Deus a nossa imagem e semelhança. Então queremos colocar os nossos defeitos em Deus, como se Deus fosse capaz de criar uma pessoa boa e uma pessoa ruim, né? Não, Deus cria todos nós com a mesma propensão ao bem. Quem cria as desigualdades somos nós, seres humanos, e não Deus. E continua a nossa mensagem. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? Não é tão igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão? Nunca. Pois que, dirás, eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável, coberto de andragios? Vão a utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que eu teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despivos ambos, que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão senhor e o de um plebeu, entre o de um senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não haja pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem há hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo em voltório perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir da manhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Nós vamos encerrando assim o estudo desta noite, agradecendo por essa oportunidade a esse espírito que veio atrás de um assunto assim, tão importante e com tanta clareza, porque ele era um grande pregador, mas a gente observa que o seu texto aqui é extremamente claro, não deixa margem de dúvida contra esses dois sentimentos completamente antagônios, o orgulho e a humildade. Mas então, agora, vamos ver uma poesia do Lidiane Barreto de Menezes, que tem como título O Orgulho e a Humildade. Na antiga Babilônia, que a história resalta, por Deus um rei foi pesado e se achado em falta. Nesta balança Deus pesa, bem aspira a eternidade. Um prato está o orgulho e no outro a humildade. Ante a justiça divina, o homem são todos iguais. O que faz a diferença é o prato que pesa mais. O Espírito Adolfo vem nos dar este recado. Quem se exalta nesta vida, na outra será rebaixado. Por isso, o orgulhoso que a morte não poupará, perderá título e poder, digno de compaixão será. Entretanto, a humildade, se for bem trabalhado, dará ao homem na terra a felicidade almejada. Mas são duas as virtudes que devem ser observadas. Humildade e caridade, ambas sempre de mãos dadas. E assim, encerrando o nosso culto, vamos elevar os nossos pensamentos e orar. Senhor Jesus, nosso irmão maior, Deus, nosso Pai, viemos nesse momento, Mestre, pedir que tenhamos nós a humildade de perceber que não somos melhores do que ninguém e que não somos capazes de tudo o que desejamos fazer, que precisamos do nosso próximo, precisamos da família, precisamos de uma doutrina, da crença em Deus para sermos pessoas melhores, Senhor. Que possamos olhar para dentro de nós e analisarmos aqueles pontos onde o orgulho ainda fala mais alto. Tentemos cada um na sua autoanálise baixar esses lampejos de orgulho para sermos mais humildes, pessoas melhores, mais agradáveis no convívio com o nosso próximo, que possamos crescer juntos, Senhor, pois dependemos uns dos outros na grande família universal. Abençoa cada um que está nos ouvindo, sejam em seus lares, sejam nos hospitais, onde quer que estejam, que essa palavra chegue a cada coração. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Tchau. 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 E aí